Senador, por que o senhor fez essa convocação para essa celebração hoje? Olha, o Roberto Campos foi uma pessoa além do seu tempo, uma pessoa muitas vezes incompreendida, mas que hoje a gente vê o país como se encontra e vê os dogmas do Roberto Campos, o que ele pregava, a gente vê que o país de repente poderia estar em situação muito melhor se naquele momento nós tivéssemos seguido muito daquilo que pregava o Roberto Campos. Eu tive a satisfação do meu primeiro voto em 1972, votei em Roberto Campos para senador pelo Estado do Mato Grosso e tento as conquistas de Roberto Campos que ele deixou para o Brasil, o FGTS, o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço e a criação do Banco Central.